É aquele da macieira, gente. Gente, vamos fazer silêncio. Gente, vamos sentar que eu vou passar na mesa para corrigir a agenda. Gente, vamos sentar que eu vou passar na mesa. Gente, por que o Matheus está em pé? Tá bem, tia. Tchau. 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 Amém. Pessoal, pessoal, quem já terminou o silêncio, o pessoal falou. Eu já estou indo passar de na mesa para olhar, hein? É, eu confundi. A última prova é amanhã. A prova de português é amanhã. Eu confundi. Eu sei que era segunda mesmo. Mas é amanhã. O que? A de inglês. A de inglês. A de matemática já foi, Marilu. A de matemática foi a primeira prova. Pessoal, caso vou corrigir a agenda aqui, eu já volto, tá? A de inglês. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 o livro e depois a gente volta. Oi, todo mundo terminou? Não, tá. O livro e depois a gente volta. 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 Vou sair no chat também, hein? 70 e 8. Vamos terminar, sim. 70, 7 e 8. 13 minutos. 13. 70 e 8. 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8. 8 e 8. 8 e 9. 8 e 9. 10 e 9. Deixa aí, Ritória. Não, não vai pegar nada de ninguém. Você me deu isso. Você me deu isso. Você me deu isso. Ei, você me deu os dois. Página 68, gente. Vamos brincar do jogo dos sete erros. Observe as cenas. Observe as cenas a seguir e conforme na primeira cena cada uma das sete diferenças que existem. 78. 78. 78. Lá no começo do livro. Está, então, vocês vão circular na primeira imagem. Pode fazer. São sete. Está, quem já acabou, ok. Está, quem já acabou, ok. Está. Você já fez outro. Primeiro faz aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer. Circular a diferença. Está, nós estamos fazendo o trânsito. Eu cheguei daqui, ó. Tá comi proav來. RaIA. Deixa eu não falar o продолж here, tá? São 7 São 7 Procura com calma que vocês vão encontrar Oi Tá Tem 7 sim, gente Encontrar os 7 erros na primeira imagem Quem foi? Oi Oi, pode falar Eu já sei os 7 erros Muito bem, Davi Então vamos lá, gente Qual é o primeiro erro? Tem aqui, ó O jacaré O que mais? O hipopótamo O ônibus A árvore E o chapéu E o robô E o robô Aí, pessoal Embaixo Nós temos que Colocar aí no quadro As palavras com acento agudo E as palavras com acento circunflexo Ó Vamos começar assim Vou escrever aqui Jacaré E vocês vão me dizer qual é o acento dele, tá? Acento agudo Então vou lá e vou escrever jacaré No acento agudo Sem problema Não precisa ser nessa ordem, não, tá? Temos agora Vou botar aqui, ó Hipopótamo Tia, não tem oito erros, não? Não Ué Tem mais nuvem em cima do que embaixo? É, é verdade Verdade Ó Hipopótamo, gente Qual é o acento? Agudo, né? Então vou colocar no quadro Ô, senhora amada Vou escrever agora, ó O tênis Qual é o acento? Circunflexo, né? Eu vou colocar nesse quadro aqui Vou escrever árvore Qual é o acento? Agudo Robô Circunflexo Circunflexo Chapéu Chapéu Agudo 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 E o ônibus? Qual é o acento do ônibus? Circunflexo 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 Não É o acento do ônibus Não, é no circunflexo Só tem três mesmo É só o acento É só o acento, ó É só fazer uma tal Para cima de uma A gente vai fazer uma tal Assim que a gente tivesse mais uma Que a gente vai fazer Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou É verdade É Então eu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Ó Silêncio Tem gente fazendo E a gente Isabela Maria Luísa e Miguel Oliveira de moda Quarto na hora Quarto na hora Quarto na hora Obrigada. Todo mundo terminou de escrever? Terminou, Nicole? Tia, eu acabei. Muito bem. Eu também, tia. Muito bem. Só esperamos, Nicole, terminar. Terminou? Próxima página. Página 79. Gente, agora, isso daí é uma revisão, tá, gente? E a revisão agora vai ser sobre sinônimo, sinônimo, tá? Então, olha só, o cachorro, eu vou ligar aqui, ó, cachorro até o cachorro. Qual o outro nome, gente, que eu posso dar para o cachorro? Qual? Qual? Gente, blog é uma palavra em inglês, né? Estamos em português. Eu tinha. O nome é do intervalo. Sim, vou parar agora. Ó, gente, vamos parar agora, tá? Na volta de continuo essa atividade. Obrigada.